Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Então muito obrigado a todos ai, quem quiser salva é só deixar nos comentários do vídeo que eu vou estar anotando aqui para mandar nos próximos vídeos. Então agora sim, finalmente na parte 11 eu estou encontrando com a Heather, é o que eu estava muito esperando, mas é ilusão né, apenas a aparência física, porque a burrice continua a mesma da essa né, fazer o que? Então vamos aqui, você não tem MP, manda a Heather esperar aqui. Vou deixar a Heather aqui, dá um tipo de magro nesse nome e vai pegar ela, vem aqui, vem aqui, vem aqui, espera ai. Pega ela aqui, chegando, tem que pegar ela aqui, tá do Sada velho, o Sada vai ficar me enchendo um saco assim, quase que ele pega reto, é muito porra velho, a burrice continua a mesma coisa, como havia falado, pois tomei ela, eu vejo ela vinha, ela ficou encolhida velho, que puta que pariu mano, lembrei muito da Sherry em Resident Evil 2, porra, só que aqui é mais perigoso né, foda, é uma criança né, a gente não entende, mas a Ashley é uma chuta velho, porra, ela tem problema mental, não é possível, porque se ela é uma pessoa contendida, ela corre, ela foge velho, ela bate a pessoa que está protegendo ela, não, ela ficou ali, uma gana ali, viu que eu tinha chamada para vir, quase que ela morre, carrego aqui, então não se esqueçam de deixar o nome de vocês aí para dar salve, quem quiser, pode virar uma coisa que é, sei lá, cara, vai, você 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 vai. Vai, você vai, você vai. Tem camisão máximo possível de munição sem precisar fugir dos inimigos, nossa, quase que me apa, pega, velho. Esse é rápido, maluco ficou sem paciente. Tá lotado o motosserra ali, velho É lógico que com o NPC Boost, gente, ficou muito mais difícil o jogo, né Perturbação psicológica, não tem ideia Nossa Fica aí, quietinho aí Vá morrer logo, já passou da hora Vira aí, tenta me pegar, vai Tenta, Otávio Tô caçando borboleta, é Nossa, morreu da hora Que belícia Ficou sabe, deixa o saco aqui, velho Brana Brana Fica esperto com o saco e pegar outro Vamo embora Como havia falado, economizar munição é essencial nesse modo Só que eu não preciso posse de inimigos pra economizar Tenta matar na faca, quando eu fuder os inimigos, né Jogar lá embaixo A ponte da morte A ponte que é muito eficiente É uma das coisas que eu mais gosto de fazer em R4, é jogar lá embaixo, velho Nossa, isso é muito Chega assim engraçado, velho Só dá tiro de shot, meu irmão, já vai... Caramba, mais fácil Mesmo assim não caiu, né Ah, mas que saco, hein Não cai agora, as três, hein As duas também, aqui, ó Já foi, já era Depois eu pego o dinheiro ali, agora que eu lembrei do fozo Aqui vai ter um ninho, talvez, se tem alguma coisa aqui ou não Tem Dinheiro A salinha que bota dinheiro, né Vem pra cá Vão ter uma agradável surpresa A sensação de se jogar o inimigo lá é muito boa, velho Eles vão nadar lá, não tem como nem nadar Espera Espera A outra A outra A outra O outro veio de cair Ajoelhar, né Já era Tá com a dorzinha Ele tomou outro Fazer brincadeira Como que vai soprar fogo agora, agora você não tem cara Agora você não tem cara Faltou uma, tia Ah, faltou uma, tia O que eu sabe é que é quatro, né Uma não veio Acho que ela tá, então Fala Ah, não veio Vá Vá Espera Vou cair Ficou pé agora Uma faca mesmo Não vai me agarrar nunca É sentido, o fogo pode me meter faca que não tem perigo não Deve agarrar a gente, não é mais disso Que isso, Hatter? O que eu tô falando? Nossa, você não tem MP, velho De sorte, hein Segue-me Pode me seguir Eu sempre procuro jogar um pouco Um pouco, assim, metade do capítulo, mais ou menos Um capítulo Antes de Gravar Pra não ficar totalmente perdido E morrer Sei lá, acontecer alguma coisa, né Então por isso que Se não começar a missão de shots aqui Fica muito difícil Mais pra frente Vamos 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 brincar um pouquinho Deve esmeralda Deve ser muito divertido De acompanhar De fazer É um let's play, na verdade Vai eu ir aqui Eu não venho aqui Eu não venho aqui É Não Não Eu não caio, mano Tem que cair, levanta vai, tá morrendo Vou deixar a canela aqui Agora vai, adeus Queria que dá pra ver ela cair na imagem Boa viagem, vambora Deixa eu combinar aqui Ae Tipar ovo e correr mais rápido 5 ovos, dá pra fazer omenete aqui Bastante Até agora eu não vi ovo dourado, né Tá errado o dovo dourado Nesse mod O dourado é muito bonito E muito eficiente Vai ter mais um ninho Carrega isso aqui Vambora Vai, meu 100 MP, tá ótimo Nossa É o que eu tô querendo Carrega Galera, é o seguinte Eu morri duas vezes aqui Só que eu não vou mostrar toda a gameplay eu morrendo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu sempre vou fazer isso A não ser que seja coisa rápida Tipo, eu morro e já tá no checkpoint já Na parte onde eu parei Então eu vou deixar vocês verem as duas mortes minhas aí Segundos antes Ah, não morre, velho Dá raiva Ah, não acredito, velho Não acredito nisso, cara Beleza, vocês viram aí, né Cara, é muito foda Esse mod é difícil demais Eu acho que eu tô jogando melhor do que no X-Termic Só que o nível aqui é mais alto A dificuldade é maior Só que aqui eu acho que eu morri mesmo Mas por falta de atenção Aqui um segundo de desatenção Você tá ferrado Você morre mesmo Então agora eu vou Mas espera, eu vou pegar Matar essas duas Vou vir aqui Vai, desce Custa, descer, custa Peguei a zadinha lá do fogo Acabei pegando Ah, mas eu peguei a zacknid Peguei a zacknid Eee, o que eu queria fazer? Peguei a zacknid Que é o que eu queria Vá, diva, atrapalha eu Quase Caramba Pra pegar Pra pegar os três Essa é a ideia minha Tem que morrer nova Demorou Tem que morrer pra ficar mais fácil Pra pegar a zacknid Mais pra... pra duro aqui Ficar esperto pra carregar arma Pega Pega Ative o shot Engenharia Pega 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 O cara é chato, velho. Tem que morrer logo, cara. Demorou já. Aê! Até que enfim, cara. Vai até MP. Quase que eu morri ali, cara. Achei que ia morrer. Ah, que saco! Vou ter que gastar mais Magno? Que saco! Você vai dar alto estilo de Magno e não morreu ainda. Vou ter que meter bala de Magno de novo. E agora, velho. Ô, droga. Não vou recargar porque eu vou tunar ali. Ferrou tudo. Vou pegar a Magno, né? A Magno que eu vou usar agora. Mais ela. Ainda vou acertar os dois aqui, ó. Aê! Tem que ter Magno sem dó, velho. Não tem pena, não. Se não tem pena de mim, porque eu não desmato, né? Fudeu. Vou usar mais uma bala aqui, senão mais dá tempo. Não tem problema, não. Não, lá. Os inimigos mais fortes... Vamos lá. Bala de Magno de Shotgun. Saco! O Raio não cai três vezes no meu lugar. Duas até caiu, mas três não cai, não. Morri duas vezes. No máximo, isso. Bala de Shotgun. Seja com essa marreta, já. Beleza. Agora eu vou tonar as armas, né? Fiquei bem esperto agora. Bala de TMP. Tem bastante bala de TMP até. Ó, tô com zero aqui. Zero. Tudo zero. Só pistola aqui não. E a Magno. As outras três, ela tudo com zero, então eu vou ganhar as balas. Vamos lá, tonar. Ah, vou tonar também, ah. Eu não vou vender aqui as coisas. As joias que eu tenho. Nóia. Isso é 15 mil, agora tá de boa. Tonar. É, minha cidade de recarga, capacidade, Shotgun, tudo, capacidade e firepower, né? Tá bom. Ou seja, ganhei 10 balas de Shotgun, ó, faz diferença. 9 de rifle, ah, esqueci da TMP. TMP são 100. Ah, agora tô pobre, mas também. Agora fiz quase tudo. Beleza, ó. Sem bala, faz diferença. Vamos esperar reto e vem. Aê. Galera, aqui é o seguinte, aqui, passando sobre essa porta, eu não sei por que tem esse erro, né? Tem que ver com o Luis Vable, qualquer um, hein, Caetano, já tem, qualquer um. Quando eu pego o rifle ali, ou a Magron, o jogo fecha. Só que eu descobri, né? Na raça mesmo, como eu resolvi. Eu vou ter que sobrar outra porta e voltar. Aí vai, faz esse erro aí. Vou até pegar já. Vou correr mais rápido aqui, ó. Granada. Só que eu vou salvar aqui antes, né? Com essa parte aqui, eu já encerro o vídeo. porque vai resetar mesmo, né? Eu venho aqui. Tá do Tade, eu mostrador aqui. Vamos correr para lá já. Sem parar. Não posso parar de jeito nenhum. Senão já era. ter salvado daqui. Beleza. Deixa eu carregar a Magron aqui já. Carrega. Então toda vez que eu pegava o rifle, a Magron, acontecia isso, cara. Vamos para cá. Tem muito no avistador aqui. Tem que matar logo. Acho que a... Matias pega o quê? É. Olho vermelho. Dá um tiro na Vagabunda lá. Só seguir agora, vai. Vamos lá, Hatter. Vamos para um lugar mais seguro, porque aqui... o motocerro se espalha e eu estava pegando a Hatter. Ou eu mesmo. Aqui é mais seguro. Aqui é o melhor lugar que tem para jogar. Está mais seguro. Dá esperar, né? Para não atrapalhar. Passou de Magno. Sim de área. Oba, sim de área. Vai ser um último contra o Deidon. Matar esse cara logo? Nossa, vai virar o saco. Tem que me dar bala. Tiro de pistola. Ele sentiu, né? É a última hora. Vou carregar a pistola já. É. Também não causa dano, né? Então, tem que aproveitar. Usar bastante pistola, porque tem muita bala. Olha o tanto de bala que eu tenho de pistola. 300 balas. Mais de 300. Só tem que saber usar na hora certa, né? Só os dois indo de uma vez. Cuidado. Cuidado. Vamos parar para apertar o botão errado aqui. Sentiu? Atalho. Atalho. Faz uns três, vai. Carrega já. Vamos fazer bala de PvP. Shock. Só que eu vou abusar também, né? Acabar morrendo aqui, à toa. Meu não. Fazer de tudo para não morrer mais, galera. Ficou que eu morri três... Isso foi três vezes que eu morri, né? Não, foi quatro, né? Ficou quatro vezes, né? Quatro não. É quatro ou cinco? Por aí. Eu mesmo. Não foi nem... Porque a Retro eu peguei agora, né? Estão lá não morrendo uma vez ainda, porque... Acabou de começar a jornada. É isso aí. Prepara. Rapidez no gatilho. Vai logo. Caraca. Isso demora demais para morrer. Que resistência. Eles são loucos para pegar a Retro. Eles querem pegar de qualquer maneira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai regajar? Vai rega o tempo B também. Pode inventar. Quase que eu perdi o botão errado, cara. Perdi o botão errado, ele vai carregar a arma. Atrás do ו بد Ankara. Eh... Quer que entregui o botão errado, cara. É com... Comentem-me! Não escrava bem. Pode ser. Espera! Segue-me! Espere-me! Segue-me! Só vou fazer a limpa nessa área e encerrar. Vamos lá! Vou deixar reto aqui. Segurança. A vantagem primeiro acho que nunca mata. E a segunda, sim. Olho vermelho. Tá bom! Espera! Vem me pegar, vem otário! Quero ver se me pegar. Satélite é perfeita essa aqui. Vem me ensinar o homem a pegar um aqui. Tem chance pra você, cara. Eu tô morto. Faltou-me. 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 Caramba É isso que eu queria Mais magro Vamos logo É Caramba Eu vou lá salvar Salvar não Vou Checkpoint Vamos pra cá Ah, vou pegar as coisas Calma aí As coisas aqui Missão de rifle Precisando muito Aê Precisando muito Por causa do avistador Vou por aqui Dá pra não chamar Deixando o outro Dá um checkpoint Ah não Por causa da Caramba Que droga Tem que fazer esse esquema Caramba Deixando o outro Ela aqui de novo Ah, porque ela já não sobe Espera subir tudo Ah, meu Deus Não tem a paciência Até que ela é rápida Para subir, pelo menos isso Vamos chamar a atenção do outro Lá Me viado Gostaria de me pegar o que Engraçado Pegar um pouquinho Tem MP, né O segredo é que É uma estratégia boa É você não chamar a atenção De todo Não aglomerar os inimigos Se matando de um em um Ou no mínimo No mínimo, né No máximo Cadê o ele? Não veio não? Cadê esse veado? Cara, ele não vai vir O cara é chato Agora ele vem Esperando o cara Ele não vem De catar Depois você mata os nobre-estadores Vai ter um, sei lá Um, dois Tem 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 um, dois Toma Show de pistola Nelhe aqui Boa, mete shot Nelhe Carrega Carrega Mais MP E Mais Red 9 Oh, dois Oh, dois No Abuzando muito não Cara O Tio de magra já Dá Uma boa atirada De dano Nele Sei que você demorou pra morrer Cara Só atirar mais rápido Ae TMP Matar os noviscadores aqui Teria até outro Jason né Acabou ainda não Não é tão simples assim não Engraçado Brinca não Vou morrer logo Caraca Ae Tem mais ainda ali Se faltar barra aqui não tem como Miserável Aqui ele chove mesmo Cadê ele? Ele não vem aqui Toma Não dá essa merda de mim não Engola esse aí que você jogou É Pra morrer mesmo Não me dó não Matar todos os noviscadores E só Jason pro último Matar essas pragas Você aparece do além De repente você aparece Caralho Aqui é eu Aqui é Taxi Emerald Rapaz Toma aí Tem mais noviscadores aí Não sei se tem outro Agora não vai dar Matar ele Rodar Ah Matar ele aqui Toma na bunda Embora daqui Vamos lá Para o ponto estratégico Senta a sorte Senta a sorte Você vem aqui Ainda bem que o noviscador não sobe aqui Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Tenta subir a escada Tenta subir a escada Toma Pegou o noviscador Ferrou Ferrou mesmo Mano Ó o caramba Porra Ah Vou dar mais um cheio de magno nele É que tô com pouca munição Tá foda Aê Só falta matar um noviscador Soltar aí Nossa Caraca velho Que morte foi essa Reply Caraca velho Que morte foi essa Reply Cês viram né Caraca Não Ele morreu Correndo né Brincando Sei lá De rodinha De cilandinha Sei lá Ele morreu assim Ele morreu brincando De ficar correndo Nunca mais Esse dia Ele tava aqui Jando pro noviscador Que tá aqui Tava aqui mesmo Vou pegar a Matilda Agora né Quase que ele me pega Não sentiu um tiro De shot Que queimar roupa Né Dá pra ter morrendo Né Nossa Nossa Ele é chato Né Não tem que fazer essa brincadeirinha De ficar pulando Na parede Tomou 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 uma portada Na cara Pegou É chato Pra caralho Ele vai ficar brincando Com a minha cara Ele vai ficar subindo o teto Esse que é o problema Morre logo Pega a Matilda E encerrar o vídeo Beleza Espero que não tenha Estado muito longo Com o mesmo Com o mesmo Munição de rifle Eee Cara Essa parte É muito foda É porque Tá ligado Que eu Tento a melhor estratégia Né Sem isso Sem fugir Olha Não consegui Já sobrou munição É isso que eu queria Agora eu vou encerrar Agora eu vou encerrar Vou pegar a Hedra Aqui Muito obrigado As duas Unisam mais Serão vencidas Vamos encerrar Aqui Cara Cadê Eu tô ali Chegando Chegando Tá pra outra Pra cá Ae galera Agora sim Tá tudo certo Então galera Eu vou encerrando A décima Primeira parte Desse Lestes Pé de Rens Dentro 4 mod Life Espero que vocês tenham Curtido Essa parte É hiper Difícil Com certeza Vai ter Coisas Pios Mais pra frente Muito Complicado Fazer Essa série Então me ajuda A divulgar Dando o joinha Favorito E compartilhar Nas redes sociais Pra me ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal Não se esqueça De seguir O canal Lá na fanpage Né Fanpage XGamer10 Tá na descrição Do vídeo Então galera Até A próxima parte A parte 12 Como sempre digo Fui